Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal, olha só. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante pra você, que é sobre o Google Maps. O que tem a ver o Google Maps, né? Você deve estar se perguntando aí, mas o Google Maps, você consegue ganhar uma grana aí com ele, tá? E claro, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como que você pode conseguir tirar uma renda extra aí e fazer uma grana bem legal usando o Google Maps, tá? Então olha só, vamos lá, pausa a vinheta, vou explicar bem direitinho pra você. E antes de tudo, quero convidar você, claro, sendo direto ao assunto, a se inscrever no canal. Clique em se inscrever e ative as notificações pra você não perder nenhum dos vídeos novos. E agora, vamos pro vídeo. Muito bem, muito bem, pessoal. Olha só, estamos aqui no site aqui do Google Maps, tá? É um site de perfil de empresa empresarial, tá? Então deixa eu explicar pra você. Hoje em dia, existem muitas pessoas, no caso, que fornecem o serviço de cadastramento de empresa. Você pode ver que quando você for no Google e digitar o nome de uma empresa, vai aparecer lá as fotos, vai aparecer o endereço, telefone, contato, tudo mais sobre a empresa. Várias empresas hoje em dia ainda não estão cadastradas no Google. E isso é muito importante que elas estejam cadastradas pra ser encontrada facilmente no Google. Esse site aqui, ele cadastra essas empresas direto no Google, tá? Sem custo nenhum. Mas muitas pessoas hoje em dia, claro, devido ao trabalho que tem de criar aqui a conta, fazer toda a atualização, criar o cadastro, tudo cobram. E essas pessoas chegam a cobrar, às vezes, em torno de 500, 250 até 500 reais pra fornecer esse serviço de cadastramento de empresas no Google, tá? Claro que daí o pessoal faz aí um serviço bem bacana, né? Adicionando as fotos, endereço, ou seja, entrega todo o cadastramento prontinho pra empresa e cobra esse valor. E aí você vai aprender aqui como fazer esse procedimento e também, daqui a pouco, cobrar. Olha aqui, aqui já temos um exemplo, tá? Você pode estar vendo aqui o nome da empresa, tem a avaliação, o nome aqui, a categoria da empresa, tem aqui como ligar, como chegar, a opção de salvar essa empresa. Tem site, já aparece aqui, todo o endereço já no Google Maps, que a pessoa clica em cima, já é levada pra o endereço da empresa. Já aparece, aí tá aqui o horário, tá aberto, e telefone, tá? Aqui tem o mapinha, as fotos, né, que a empresa vai colocar, né, ou a pessoa que cadastrar vai estar colocando pra aparecer no perfil da empresa. Então fica um cadastramento bem legal, olha só. Já tem todas as informações aqui, tá? Fácil, é grátis, fácil, personalizado. Então olha, olha, mais exemplos aqui de como fica, tá? De como se pode deixar, ó, tem várias outras fotos, né, fotos internas, externas, tudo, né, as fotos que você acha mais importante e interessante, tá deixando ali, né? Então você pode, ó, olha, mais exemplos de como fica, tá? A pessoa digita ali pra pesquisar, já aparece o nome, né? Deu pra entender, então aqui já vendo aqui, visualizando, você vai conseguir entender qual que é a ideia e qual é a função de você estar cadastrando uma empresa dentro do Google Maps. Olha só aqui, ó, peça, retire, faça a entrega, tem todos os botões que você pode estar adicionando conforme o segmento da tua empresa, tá? Da empresa que você for cadastrar também aí, tá? Então simplesmente você vai clicar aqui, ó, em gerenciar agora. Claro que você tem que ter uma conta, né? Ou fazer o login, né? Se você clicar em gerenciar agora, tá? Vai aparecer aqui, ó, no meu caso eu já tenho conta. Então já entrou direto aqui, já tem umas empresas que já cadastramos aqui. Tá? Então você simplesmente vai criar uma conta aqui dentro desse site, tá? Então eu vou estar deixando esse link aqui, ó, né, businessgoogle.com. Você simplesmente vai, depois, é simples, Você simplesmente pode criar grupo ou adicionar aqui uma empresa. Pra adicionar uma empresa, você simplesmente vem aqui em adicionar uma única empresa. Vai aparecer aqui, aí você vai, vai já, vai ter aqui, ó, um modelozinho, né? Tem aqui um formuláriozinho, um modelozinho, no caso, né? Pra você seguir. Se você colocar aqui, né, então, ó, empresa, teste, criar uma empresa com esse nome, ele já vai perguntando pra você. Por exemplo, sim, categoria, é, vendas, ingressos, aí ele vai te dando as sugestões. Você vai colocando aqui, próximo. Eu não vou preencher agora aqui, mas é simplesinho, não tem segredo. Isso aí eu sei colocando aqui, ó, próximo. Até porque eu não vou cadastrar uma empresa fake aqui dentro no Google, né? Então aqui, ó, um próximo, ele vai começar a pedir alguns dados, telefone, fotos. Vai pedir todos os dados. Depois que você terminar, vai aparecer aqui, ó, vai voltar aqui, ó, junto nesses dados de empresas aqui, ó. E aí você consegue editar aqui, por exemplo, ó. A gente consegue editar, e esses são os dados que eles vão pedir pra você, ó. Por exemplo, você adicionar aqui, ó, ó, contatos, né, e tudo mais, ó, endereço e tal, né, ó, local, sobre, você vai colocando. Todas as informações que eles perguntar, você vai começar a colocar, tá? Fotos, tudo mais que vai perguntar. E aí você simplesmente vai clicar em confirmar. Aí, e o Google vai fazer uma análise pra tá confirmando a tua conta. E confirmando o que você enviou, tá? Se tiver alguns ajustes, vai aparecer aqui uma verificação obrigatória. Se não, vai confirmado, tá aqui, ó. Aqui são as fotos, né, que você pode tá adicionando pra enviar fotos. Fotos e tal, né, bem simples, ó. Por exemplo, aqui, ó, você pode tá colocando fotos, né. Essa empresa aqui. Deixa eu ver aqui, ó, você clica aqui, arasta, e já vai as fotos. Né, sua empresa no Google, ó. Então, aparece aqui, ó. Então, é isso aí, bem legal. E é bem simplesinho, bem fácil de fazer, tá? Muito bem, espero que você tenha entendido. E olha só, uma deixa aqui pra falar pra você que, depois que você cria a conta ali, você, claro, pode mexer aí nos ícones. Interessante você aprender a mexer ali. É, pega uma empresa, de repente que você tenha interesse aí pra cadastrar. É simples, é só você criar. O mais difícil é criar a conta ali, tá? Que é o que já é fácil. Aí, depois, pra cadastrar uma empresa, é só tu seguir os passos ali, porque o Google vai pedindo tudo e vai te dando as opções. Então, você vai colocando tudo. Mas, os dados, simplesmente pra cadastrar uma empresa, vai precisar de todos os dados da empresa. Rua, telefone, tudo mais. E fotos fora do estabelecimento, de dentro, da lateral, tudo. Pra adicionar ali e ficar bem bonito, tá? Então, é simplesmente isso. E aí, você também, claro, pra cadastrar a empresa, vai cobrar um valor aí que você vai designar. Um valor que você ache justo pelo teu trabalho. E tá adicionando tudo, criando a conta e gerenciar também. Porque o que acontece daqui a um determinado tempo, seis meses, essa empresa entra em contato contigo, quer mudar o endereço, quer mudar uma foto, quer mudar alguma coisa. Você vai dar suporte sobre isso também, tá? Então, você acaba cobrando também aí. Beleza? Então, eu deixei uma dica aqui bem legal pra você. Uma forma de renda aí também pra você conseguir ir adicionando empresas no Google Maps, tá ok? Então, se inscreve no canal. Espero que você tenha gostado. Deixa um like se gostou aí. E eu volto daqui a pouquinho com mais vídeos novos. Grande abraço. Até mais.